O pastor, nosso querido pastor José Carlos Dórida dos Reis, que está se recuperando da cirurgia, ele me deu esta honra de pregar esta noite e presidir a cerimônia da sede do Senhor, e falei também para o nosso Seminarista, ele nos assessorado, porque ele conhece mais já o sistema da casa há mais tempo do que eu, mas foi muito interessante a leitura que o nosso Seminarista Marcos fez, no início, no capítulo 15 do Evangelho de São Paulo, porque foi a palavra de Jesus no dia em que ele instituiu a ceia do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 3, começa ali a narração, a celebração da ceia, e Jesus continua aquela noite falando dos seus discípulos, e continua especialmente ensinando, ensinando, e, com ênfase, a maturina do Espírito Santo, e do amor que nós devemos ter, ensinando os outros, e chega no capítulo 17, faz oração, 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 e, no início, neste culto, e nós vamos, praticamente, dentro daquilo que já foi lido, vamos para a 2ª carta de Pedro, para o capítulo 1º, 2ª carta de Pedro, capítulo 1º. Isso, todos com a Bíblia aberta, desculpa, 2ª carta de Pedro, capítulo 1º, 2ª carta de Pedro, capítulo 1º. de toda a carne de Deus. Deus. Vamos agora orar mais uma vez na palavra. Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela vida do nosso pastor, recado, d'orca, rei, passou pela cirurgia, com a prudência, que está se recuperando. Sabemos que o Senhor está sempre com ele e com a sua família, agindo na vida dele. Para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Agradecemos por esse momento quando estamos aqui reunidos para compartilhar a tua palavra, para participarmos da ceia do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre nós, que o teu Espírito possa continuar falando aos nossos corações. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. muito bem, vamos aqui, eu vou seguir, eu não costumo ler o primeiro texto de todo para depois comentar, eu vou já lendo e comentando, não é? e claro que esta carta, esta segunda carta, pois nós vemos, foi escrito, e a discussão ampla e foi a última, o último documento a ser aceito como canônico, segundo os comentaristas, somente aqui na rígula, que a gente está usando, foi o último documento a ser aceito para entrar no cano do Novo Testamento, e havia dúvidas, foi feio, se escreveu, se não foi, e se foi escrita depois da primeira, a segunda, ou se a segunda talvez tenha sido escrita antes da primeira, mas isso não importa, esses detalhes que a gente lê nos comentários, são importantes, mas não fazem diferença para o que? para o conteúdo, para o conteúdo, isso me importa, e então nós vamos começar aqui, porque o que está escrito é aqui, na minha Bíblia, que os prefatos e saudação, versículos 1 e 2, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, e justamente aqui nesse primeiro versículo aparece uma dificuldade que os comentaristas falam, porque não está dirigida a uma igreja como a toda, a uma cidade, não, está sendo dirigida a um grupo de pessoas, vai, irmão Pedro, serve a própria Jesus Cristo, aos que a conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça e a justiça do nosso Deus e o Salvador, Jesus Cristo, que escreve assim, não dizer indiscriminadamente, a todos que conosco, quer dizer, com ele e seus companheiros do passado, companheiros daquele tempo, os crentes daquele tempo, escreve a todos que alcançaram essa graça, essa graça, preciosa, preciosa, preciosa na justiça do nosso Deus, salvador e do nosso Cristo, graça e paz que sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, então aqui ele diz o que é dizer, graça e paz que sejam multiplicadas no conhecimento, no conhecimento, no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, então o que é dizer que Pedro ou Jesus Cristo de Paulo e de todos os apóstolos é que nós cresçamos, cresçamos, não sejamos bebês, bebês, sempre bebês, sempre crianças, sempre crianças na fé, que nós cresçamos de nós, cresçamos, de nós, seja Deus, parece que aquele que lá é o candidato ao patismo, Daniel, está lá, não é Daniel? Maravilha, não é Daniel? É, cresçamos, 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 eu fiquei sabendo que Daniel é o homem, muito bom Daniel, é uma honra, é um prazer ter você aqui, Daniel, é o candidato ao patismo, e aí Daniel, é isso que eu desejo para você e para todos nós, e cresçamos, e cresçamos, e cresçamos, e como diz, o irmão que é sério, para crescer, e cresçamos, e nós vamos, nós vamos participar, e nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, vamos, o autor está falando, Deus, Cristo, como Deus, o seu divino poder, nos tem sido, doadas, todas as coisas, todas as coisas, que conduzem, a vida, e a piedade, então, não falta nada, Deus tem dado, todas as coisas, todas as coisas, que conduzem, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido, doadas, todas as coisas, que conduzem, a vida, e a piedade, pelo conhecimento, daquele, que nos chamou, para a sua, glória e virtude, Cristo, então, Deus, nos dá, todas as coisas, tudo que nós, precisamos, para, crescer, crescemos, na graça, e no conhecimento, de nosso Senhor, Jesus Cristo, assim como, Jesus, crescia, a palavra de Deus, é isso, mas Jesus, crescia, graça, e a ditadura, diante de Deus, e os homens, é isso que Deus, deseja, para todos, nós, então, vamos continuar, vamos continuar, porque, Pedro fala, o ensino, está aqui, bem parecido, com o que Paulo, dá, quando ele fala, dos frutos, dos filhos, não é? Diz que é o amor, a dogrim, a paz, a benignidade, a vontade, a humildade, a nossa Deus, a grandeza, mas, o que é isso, o crescimento, Deus, para nós, produzirmos, que é o cheiro do Espírito, e produzirmos os frutos, e Pedro fala, semelhante, mandando palavras, iguais, ou semelhante, voltando novamente, ao verso do Cristo, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, todas as coisas, que conduzem, a vida, a vida, e a piedade, pelo conhecimento, completo, daquele, que nos chamou, para a sua própria glória, e virtude, claro, que nós devemos, entender, com cuidado, conhecimento, completo, porque nós, nunca vamos, ter o conhecimento, completo, de Deus, aqui, neste corpo, aqui, nesta carne, não é? adorando, Deus diz, que nós temos, como um espelho, em enigma, mas um dia, teremos, face a face, mas o desejo de Deus, é que nós, tenhamos o conhecimento, completo, nós pensamos, que nós possamos, conhecer Deus, mais tarde, isso que está se falando, de teoria, não decorar a vida, toda, não é isso? Não decorar, não decorar, é louco, mas o conhecimento, aqui, está falando, que o conhecimento, íntimo, espiritual, assim como, Deus nos conhece, é isso? O objetivo, não é? O objetivo de Deus, é esse, que nós, pensamos a Deus, e o Deus nos conhece, isso que nós sabemos, que nós não atingimos, aqui, nesta nossa carne, mas é o projeto, é o objetivo, que nós, cresçamos, no Cristo mesmo, e das quais, essas coisas, devem mencionar, nos tem sido doadas, as suas preciosas, e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis, co-participantes, da natureza divina, que coisa maravilhosa, nós temos, co-participantes, da natureza divina, temos em nós, a natureza divina, isso, não é caralho, carnal, olho por olho, verde por verde, você me bateu, eu bato em você, você me extingue, eu chego em você, você me chuta, eu fico em você, é a natureza de Deus, projeto de Deus, o desejo de Deus, é que nós, sejamos, co-participantes, da natureza divina, livrando-nos, da corrupção, das paixões, que há no mundo, as paixões, que há no mundo, estão dentro de nós, e às vezes nós alimentamos, com aquilo que lemos, com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que conversamos, nós alimentamos, as paixões do mundo, e há dentro, de nós, não é? Isso, mas Deus não quer isso, Deus quer que nós alimentemos, a parte boa, tem até aquela história, não é? E quando, ou o pregador, falou sobre isso, nesta luta, que há entre nós, entre a carne e o espírito, ou entre Deus e o armo, e, não é? Essas duas forças, brigando dentro de nós, e alguém perguntou ao pregador, qual delas vai descer? O pregador respondeu, aquela que você alimentar mais, aquela que você alimentar mais, é que vai descer, e você der mais comida para a sua carne, ou a comida para a carne, nos programas de televisão, nas redes sociais, a única comida, muita alimentação para a carne, se você quiser fortalecer, a sua carne vai descer, agora também nas redes sociais, também, na televisão, muita comida para o espírito, o mal não está nas redes sociais, nos meios de comunicação, mas está em nós, muitas vezes, não sabemos escolher, plena gastar muito tempo, em coisa que só alimenta a carne, não alimenta o espírito, por isso mesmo, eu sou seu vós, reunindo toda a vossa diligência, associada, com a vossa fé, a virtude, e com a virtude, o conhecimento, a verdadeira, a verdadeira, é isso parecido, é esse curso de bala, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associada, com a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, e com o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, coisa difícil, não é? o domínio próprio, o domínio próprio, o domínio próprio, estamos lendo, um livro, em Adriana, que não é, não é, não é, não é, ela gosta de mim o fim, quando eu estou lendo, eu vou ler, quando ela está ouvindo, não é, não é, nós descobriu tanto isso, olha aqui, porque ela gosta, e eu leio, para ela, e eu também me sinto incentivado, até quando ela está, perto do vindo, sabe? não fico tão incentivado, quando eu leio, eu leio, eu leio, eu fico mais incentivado, quando eu leio, junto com ela, porque ela está ouvindo, maravilhosa, não é? Mas, é isso, o domínio próprio, o livro, é porque eu leio, é isso, porque fala, nós temos, pró, ativos, e não reativos, o domínio próprio é isso, eu não vou pautar a minha vida, pelo comportamento do outro, não é? Não vou ser reativo, se nós formos reativos, nós vamos, portar, a nossa vida, pelo comportamento do outro, o outro não vai dirigir, ele xina, eu xinco, ele diz uma parábola, o raio, o teu domínio próprio, é o outro que manda a minha vida, tá? Bom, agora eu vou estraio, eu não faço todo ele, eu vou xingar, eu vou atendendo, eu vou jogar velho, aí, se eu for, reativo, se eu não tiver domínio próprio, próprio, ele vai me dar nele, aí ele vai me levar um xingar, brigar, bater para lutar, mas eu tiver domínio próprio, eu perder o seu tempo, meu filho, meu filho, eu não vou, não vou me abalar, com a sua provocação, é fácil? Engenho, não é fácil não, não é fácil, com o conhecimento, domínio próprio, tá? Domínio próprio, está perseverando, se você for pensando, é uma coisa ou outra, não é? Não é uma coisa ou outra, é uma cadeira, não é essa piedade, com a piedade, a fraternidade, igual a fraternidade, o amor, coisa maravilhosa, fraternidade, que é esse convívio, fraterno, irmão, entre irmãos, mas fraca, irmão, a fraternidade, convivendo entre irmãos, claro, parece que é a mesma coisa, que amor, mas tudo, está dizendo, não basta reunir, é preciso ter amor, porque senão pode acontecer, aquilo que Paulo falou, que estava acontecendo, na igreja de Corinto, o que estava acontecendo, na igreja de Corinto, se reunir para a New York, se abrir para a New York, fica em casa, fica com raiva, não basta dizer que há, essa, são os irmãos, que estão vivendo, está todo mundo aqui, que estão todos irmãos lá, é em amor, é o meu amor, e a gente sabe que não dá, e aqui não é uma crítica, isso é uma verdade, uma pessoa missionária, é uma passagem, é onde nós temos capacidade, dessa convivência social, amorosa, que vai entre as quatro pessoas, e cada um que vem aqui, revivendo os setores, para que tenham, pelo menos, todos os três, quatro pessoas aqui dentro, um dia, você pode ter, com ele, você não pode ter, com todos, não pode conversar com todos, não dá tempo, não dá tempo, não dá vida, nós só temos relações, mais índices, e um grupo, é fato, tem gente de ter, colheu, colheu doze discípulos, e entre os doze, colheu, três, de esquerda e esquerda, e tinha uma, e se chegava ali, é isso, a vida é assim, mas, cada um tem que estudar, cada um tem que, as coisas vão levando, para que tenham, já, lá, essa é a possibilidade, vamos continuar, vamos, então vamos lá, mais, aí ele fala, por quê, por quê, por que, por que isso é importante, por que isso que ele já falou, é importante, por que essas coisas, existindo em vós, por que isso que ele já falou, por que essas coisas, existindo em vós, e vós aumentando, o desafio aumentado, não é ficar parado, não, o Paulo diz, é, tem que vocês estarem na universidade, pelo tempo de crente, vocês têm, vocês estão no meio à parte, eu tenho que estar, vocês estão no meio à parte, no quase inteiro tempo, a gente fala, tem tanto tempo de crente, aí eu, já, é cento anos, oito anos de crente, batista, oito anos de crente, com o dofino, um herético, de Cristo, nem a reivindicatória, mas o batista, são subjetores, oito anos, pode ser que o crente, oito anos, real, quem sabe, é mais escritórios que eu, que chegaram agora, não é tempo, não é tempo, não é tempo, não é tempo, o que garante, não é tempo, o que garante, é o mistério, é que o salva, quem mais busca, quem mais busca, quem mais busca, quem mais busca, Vocês me buscarão e me acharão Me buscaram em todo o coração Busca em volta Quem busca em volta Quem busca em volta Como é que está minha vida em leitura da Bíblia? Como é que está minha vida em leitura da Bíblia? Como é que está minha vida em serviço ao próximo? Vamos lá Porque estas coisas existindo em vós E em vós aumentando Fazem porque Não sejais nem inativos Nem virtuosos Crentes inativos Crentes inativos Então o que é isso? Mas tem que se esquecer estas coisas Por um dia No preenchimento de nosso Senhor Jesus Cristo Pois aquele a quem estas coisas Não estão presentes Estas coisas que foram mencionadas Não estão presentes Que de urgência Nome de prova Perseverança Vietade E eternidade Essas coisas não estão presentes É cego Pois aquele que estas coisas não estão presentes É cego Mesmo que tenham sessenta anos de vida de igreja Mesmo que tenham sessenta anos de vida de igreja Que frequência temos Se estas coisas não estão presentes É cego É cego Vendo só o que está perto Esquecido Esquecido Da purificação dos seus pecados Jogar Esquecido Por isso, irmãos Procurai com inteligência Cada vez maior Confirmar Vossa vocação Com inteligência É uma luta É uma busca É uma postagem Porque nós estamos em luta Estamos em guerra Neste mundo Por isso, irmãos Procurai com inteligência Cada vez maior Confirmar A vossa vocação e eleição Confirmar Vossa vocação e eleição Ter certeza disso Ter comunhão com o Pai Ter certeza do amor do Pai Ah, papajinho Abraçar o Pai Beijar e cariciar Ter um relacionamento com Deus De filho querido Não dá de filho dele cheio Só procurar de gente Que está querendo dinheiro Um filho que procura por amor Quero abraçar pai Porque eu amo o Pai Não porque eu estou fazendo O dinheiro do Pai Porque eu estou fazendo O amor do Pai Porque eu estou fazendo O dinheiro do Pai Porque eu estou fazendo O emprego Porque eu estou precisando Do seu filho de casamento O que mais? Como sabe o que está precisando? Não é isso que Deus quer E o filho tem um Pai Que é isso que eu estou fazendo Também Graças a Deus que eu estou Na pior Não Está na rua É na rua Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Entrada no reino futuro É o Reino de Deus que está presente É o Reino de Deus que está presente O Reino de Nós que está presente Nós não entramos na posse deste Reino Quando nós amamos o Pai Buscamos o Pai desinteressadamente Certo dizendo porque Ele é nosso Porque Ele é nosso Pai E porque Ele nos ama E porque Ele deu seu filho para ver a cruz em nosso lugar porque Ele é Deus nós buscamos porque nós o amamos não porque nós estamos precisando de coisas é isso que Deus está dizendo é isso que mesmo deseja é isso que volta para isso é isso que a Bíblia ensina a busca mesmo interessada eu creio Deus criador sustentador, salvador ou um Deus que me ama em qualquer circunstância um Deus que me ama independente mesmo que eu faça se eu cair eu continuo a minha mão levantando estendendo a mão para me levantar quando eu erro eu continuo a minha rando hoje nós podemos buscar isso sem medo nossa religião tudo é a religião é a religião do amor que abra a vida com Deus 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 que nos ama glória a Deus aleluia que assim seja que assim seja que assim seja que conseguimos esse Deus que nos ama e que participemos das cenas da noite desse Espírito conversando nós nos preparamos sabendo que Deus nos ama de cada um dos nossos amiguinhos mesmo independentemente do que se encontre dentro de você sabe que Deus ama você e que o sangue de Jesus Cristo nos foi vida de todo o pecado de todo o pecado louvado seja Deus louvado seja Deus